Fala vizinho, bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo aqui, vamos de análise de Ada Cardano nesse momento, vamos direto ao assunto, nuvem de shimoku aqui, movimentação normal, apesar que ela deu uma vira-voltinha aqui pra baixo, fez uma quedinha, mas o que aconteceu? Absolutamente normal, tá? Absolutamente normal, ela lateralizou aqui, o mercado só retestou o preço aqui, reconheceu o último preço de queda, de descida da Ada Cardano, no dia de ontem ela voltou pra dentro do canal, nesse momento exato ela tá brigando aqui dentro do canal de queda, tentaram bater a sua mínima aí no diário, a máxima foi em 39,65, a mínima 0,3824. Muito provável que na próxima pernada, a Ada Cardano vai buscar esse topo aqui em 40 centos de dólar, que vai também coincidir com a mediana do canal de queda no gráfico diário, tá bom? O gráfico diário da Ada Cardano, o RSI estocado de 0 a 100, tá em 58, a nuvem tá, a linha tá curvada pra cima, tá gente? Normal a Ada Cardano, absolutamente normal, depois de umas quedas seguidas aí, tentando já recuperar. Veja que no gráfico semanal, ela tinha perdido, né? Ela perdeu o canal de Keltner, tá? E agora tá tentando voltar pra cima. Normalmente não passa no primeiro teste, galera, então, por isso que eu falo, tá normal. RSI estocático 0 a 100 tá no chão, no semanal, tá em 1,06, a nuvem de Shimoku lá, ó, tá? Ela cruzou, ainda que ela cruzou a linha verde pra baixo, ela cruzou essa linha vermelha, né? A verdinha veio e cruzou pra baixo, mas elas estão lateralizadas aqui, ok? A Ada Cardano, nesse momento, desenhando um dojizinho aí, movimentação interessante, interessante, tá? Muito provável aí que no próximo quinto ela tente estressar de novo essa linha aqui da altura dos 39, rompendo, ela vai bater nessa média móvel que tá passando por aqui, desapercebida, tá? Que tá na altura dos 40 cento de dólar, depois ela vai tentar rasgar essa mega cunha triangular, por isso que é bom ficar com o ano peixe no gato, tá? Vamos ficar atentos, que hora que ela romper isso aqui, gente, ela vai buscar a mediana do canal de Keltner e vai romper a nuvem em 45, mediana do canal de Keltner em 47 e vai buscar a superior em 55. Rompendo, ela vai começar a navegar por cima do canal de Keltner, aí, aí é estudo, tá? Aí eu acredito que ela vai buscar entre 1 dólar e 20, por ali mais ou menos, tá? Fica aqui, se inscreve no canal aí, ajuda a gente, tá bom? Já deixa o seu like, ativa o sininho e a gente se vê nesse mesmo canal, praticamente nessa mesma hora amanhã e aproveita e vê as nossas outras análises aí também. Obrigado, forte abraço, valeu!